Se você deu aquele presente bacana de Natal ou de amigo oculto, mas em compensação não teve a mesma sorte e recebeu algo bem ruimzinho, eu acho, poderia ter sido bem pior. Veja o caso do seu Hamilton. Presente de Natal o senhor ganhou? Nada. Ganhou nada? Não, não ganhei nada. E mesmo se tivesse ganhado alguma coisa e por acaso não gostasse, ele já saberia o que fazer? Eu dou pra outra pessoa. Bem diferente da dona Ana, que raramente fica hashtag chateada com algum presente. Ela inclusive ganhou vários nesse Natal e nenhum vai ser trocado. Ganhei sapato, ganhei vestido, ganhei perfume. Já o seu Ayres brinca que ganhou uma baby look do sobrinho, que errou feio na hora de escolher o tamanho da blusa. O aposentado foi ao shopping pra trocar o presente. Vou atrás de outra peça. Não gostou de nenhum? Não, não gostei. Se você é civil na pele do seu Ayres e pretende fazer a mesma coisa, aí vai um alerta. O lojista não é obrigado a trocar o produto se não tiver com defeito. O que se recomenda? Ao adquirir o produto, o consumidor pergunte ao lojista qual é a política de troca da loja. Há lojas que trocam com 7 dias, outras com 30 dias, outras que não trocam. Tá, mas essas regras valem para as compras feitas em lojas físicas. Para os produtos adquiridos pela internet, o processo de troca já muda. O consumidor que adquire o produto pela internet, ele tem 7 dias pra se arrepender. Independente de motivação. Se for um presente, por exemplo, que a pessoa entregou depois de passar dos 7 dias de prazo para o direito do arrependimento, aí sim também vai depender da loja. O lojista vai dizer como que pode proceder essa troca e qual é o prazo dela. Música Tchau.